Amanhã A distância consegue fazer Eu de ti, meu amor, esquecer Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espere, sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar, eu te entrego também Me espere, sorrindo Me espere, sorrindo Que outro beijo te darei E pra sempre, sempre teu Então serei E pra sempre, sempre teu Então serei E pra sempre, sempre teu Então serei E pra sempre, sempre teu E pra sempre, sempre teu